O Brasil registra grandes volumes de chuvas ao longo do ano, o que causa perda do produto por lavagem, reduzindo sua eficiência. Para superar esse desafio, algumas das formulações da Ourofino Agrociência possuem tecnologias que preservam o produto no alvo, mantendo sua performance. Ourofino Agrociência. A gente reimagina e faz.